Olá, aqui é o Tabis. Trago pra vocês um vídeo de World of Warcraft, nesse caso, hoje nós vamos ver um novo Battleground, uma nova BG que começou essa semana, Sifling Shore, para utilizar as regras a gente tem que conseguir maior quantidade de Azerite possível na costa de Feralas, umas ilhas que tem lá. E vão ficar surgindo Azerite lá, que é o Sangue de Azerote, que é o que a gente vai usar como recurso para a expansão, para o nosso Neculas Lendare e tal, e é um Battleground, acho que são 10 contra 10, não tenho certeza, mas é um Battleground, obviamente, tentando conseguir maior número de Azerite, cada Azerite que você pega dá 100 pontos, quem recebe 1.500 primeiro, ganha, e você tem que ficar tentando impedir que o outro time minere o Azerite e tal. Bom, é isso aí, tem que pegar o número de Azerite, o tempo de mineração normal do jogo, né, para você conseguir pegar 1, não é tão demorado assim, mas 1 hit tira você, então... Vamos voltar aqui com o nosso Warlock Affliction, eu não sou bom em PvP, em BG, raramente eu faço, mas... Esse ataque é divertido, eu resolvi jogar mais um pouco, ele está fazendo, pegando os mesmos itens, os personagens. Essa é a tela de loading do BG, legal, essa é o Azerite que a gente tem que errar. Na casa, esse é o Aliança de... Não, sr, não sei lá, está a foda de ladrão. Tem algum cara com biruel, no meu lado de Azerite, tem algum cara com bir단, o nome da senhora escondido. Ok... Tem uns caras com birans... Aqui tem um cara que vem de umas poção, umas coisas assim. Eu acredito que isso não é muito difícil de acertar. Lá lá, Azzerite! Pegue-o para a nossa guerra, presidente. E se esses alunos sejam no seu caminho, pegue a praia com seus corpos! Tchau! Ah, já perdi isso. Aí, vamos pegar o nosso primeiro. Boa. Tá, tem duas ali agora. Opa, vai surgir uma aqui. Vamos ficar aqui então. Morreu. Morreu. Droga, ele está na frente. Abatamos. Lá em cima, lá em cima. Então é basicamente isso. Tem que ficar perseguindo esses locais e tentando pegar para o seu time. Impedindo que o outro pegue. Agora que não tem ninguém aqui. É, a gente joga umas suplies também. Umas coisas que healam, da enragem. Normal que a gente tem uns BGs. Top. Abfatimos. Mas você não abre Admin nunca. Mas que já soaren. vai com as pack hill pra caramba tem um pouco de azarote aqui mas tem bastante azarote do outro lado também porque ele está sempre na frente a gente conseguiu e deixado ele pra eles embora já oitocentos por assim vai ser o pau a pau mas acho que ele acaba vendo Eu sempre sei na frente. Eu só sei que chegar nesse. Solta! Vai, 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 antes que alguém chegue, antes que alguém chegue. Dois... Um... Filho da mãe! Parece que eu consegui vir a tempo. Boa! Estamos um pouco na frente. Vai surgir aqui. Ah, a durida voltou Ah, vai pegar. Esse tá 200 na frente. Tem na frente. Ele tem que pegar 5, ele tem que pegar 4. Droga, eu vi muita gente de cima de mim ali. Boa. 300 pontos. Só 300 pontos. É um boga. Pegue essas suprências. Se você precisar. Mas não perca a atenção do prêmio da Banshee Queen. Valeu, Blizzard. Não abriu o paraquedas. A gente tava sozinho ali. Isso foi errado demais. Pegue esse aí. Boa, 1x1. Ganhamos. Boa. Calma, Nathana. Já acabou. Já ganhamos. Você conseguiu ganhar. Esse é o BG. É divertido. Seguindo short. Já ganhamos 3 atividades deles aqui já. Nessa semana. São 4 semanas acho que tá doando. 4 dias. Então faltam 3 dias. Você ganhou uma quest também pra entregar. Aqui. Vamos lá entregar e eu vou mostrar pra vocês o que vocês ganham não. Já volto. Voltamos. Aqui. Vamos lá entregar e eu vou mostrar pra vocês o que vocês ganham. Primeiramente ganham um item. E item de AP. E uma caixinha que a gente vai abrir. Ok. Vivo 5 stage. Vivo Mark of Honor. Mark of Honor vai ganhar mais de 10 bilhões de AP. Vai ganhar uma caixa com um item provavelmente... 900 de item level. Que é do 7 PVP. Que é do meu shoulder. Infelizmente eu já tinha. A skin do shoulder. É o único item que eu já tinha. Eu queria colocar um dos outros. É tudo. Mas. Pra quem não gostava. Seu novo BG é divertido. Então. Vamos por aqui. Muito obrigado. Até mesmo. Álora.